Morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos, Francisco Dornelis. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, na zona sul do Rio, onde Dornelis estava internado desde o fim de maio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Parente de dois ex-presidentes brasileiros, Tancredo Neves e Getúlio Vargas, Francisco Dornelis acumulou cargos de destaque. Foi ministro da Fazenda e de mais duas pastas, senador da República e deputado federal. Em 2016, venceu as eleições como vice-governador do Rio de Janeiro e esteve à frente do governo do Estado por duas vezes, uma delas em março de 2016 e a outra no fim de 2018. Em nota, a Câmara Municipal se solidarizou com a família e amigos e ressaltou a importância que Francisco Dornelis teve na política do Rio de Janeiro. Tanto que o ex-governador recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, maior honraria concedida pelo poder legislativo carioca.